Será que eu tô com 5 kills? Será que eu ganhei, chat? Eu nem peguei. Nossa, nem fudendo. Tem um maluí. Fudeu. Tem mais um. Você pegou o amigo? Chat, vocês viram esses no scope? Que eu pensei que era uma 12. E eu puxei um no scope. Por favor, alguém clipe esses dois tiros. Olha o inferno aí. Vai lá, vai lá. 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 Me dá espaço, me dá espaço, me dá espaço, me dá espaço. Tem que falar, perdeu o Playboy. Perdeu, perdeu, perdeu. Vai, filha, vai. Aí, ó, não funciona, velho. Tira do carro, tira do carro, tira do carro, tira do carro. Tire e já aponta a arma. Já fica apontando já pra ela. Já fica apontando, já fica apontando. Aí, moe. Ela deu, ela deu. Ela deu, ela deu. Vai, 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 vai. Uou. Não, 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 não. Eu tô descendo, eu não cansei. Ah, não, nem fudendo, nem fudendo. Rodei como réu primário, por isso que eu fui solto. Rodei, rodei. Mas aí, eu preciso ir no hospital, fazer um corpo de Benito. É um cozinho meio pra fora. É uma veia artéria que inflama ou salta pra fora do ânus. Ela salta pra fora do cu? Ela sai do cu? Como assim? Tipo um verminho? A veia sai assim e você fica tipo com um rabinho? Não é, não é, não é. Como que ela salta pra fora do cu, cara? Como que salta pra fora do cu, mano? É o próprio cu saindo do cu. Meu Deus! Gente, eu vou no banheiro. E eu vou aproveitar e vou escolher alguma coisa pra pedir. Babidi, aquele vilão do Naruto lá. Já volto, gente. Tu é horrível! Cadê os merda aí no chat que estavam falando quando eu tava perdendo? Hein? Resultadista burro! Quer comentar e não sabe p***? São três aqui. Acabou. Aqui são três. Era isso da esquerda que eu falei que eu vi na alva. Tem outro. Caralho! Boa! É o pizete do quatro e três, velho. Quatro e três. É o coach! É o clutch! Esquipinho é o best king! Oh my God! Oh my God! Let's go! Tu não vai fazer vergonha com minha arma não. Tô te vendo. Galera, três minutos e quarenta. É o que? É o que? É o que? É o que? Caralho! É o que? Eu sou idiota, bota a cara... Bada de idiota! Bada de idiota! É, foi eu que denunciei ele, foi eu. Eu denunciei o Gabi, rapá. Pra parar de ficar baixando o bagulho de VPN, mano. Tava na live dele lá, clipei o bagulho e denunciei também, rapá. Tipo mesmo, não gostou? Bate de frente. Tipo assim, eu sei que 90% das pessoas falam com ele pra porra, pra dar uma sugada, né? Mas como? Os 10%, que sou eu, os menor, vários menor, meus faixa, os faixa dele, são amigos, cara. Tá ligado? Tipo eu. Ele tem amigos e você não é um deles. Caralho, óbvio que eu sou, cara! Não, eu não sou, é... Ele é amigo, amigo assim, não. Nós somos colegas de trabalho. Caramba, velho. Papagaio. 189. Avestruz. Avestruz. 224. Galinha. Cinco mil. Dina... 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 Como é que se fala? Escreve? Dinano... Dinanossauro. Não é assim que escreve, né? Rex. É, não deve ser assim. É uma palavra de cinco letras. Aí eu venho aqui e escrevo pinto. Don't enter. Mandei mauzão, né? Mas eu já posso considerar que não tem pinto nem buceta. Nada a ver, né? Falei o bu... Não, 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 não! Não. Último jogo. Ah, é dentro do smoke. Me fala... Mano, tá ligado que você escudiu o posto pra mim, né? Sério? Aham, pra caralho, pra caralho. Tá louco, tá louco. Meu Deus, se eu tivesse ali eu tinha ido. Se eu tivesse ali eu tinha mais que eu deduzi, mano. Dá ali. Ei, Gab, quantas comparadas do no pixel pra nós aí? Cê é fofoca aí? Que eu só vejo teu nome aqui como Gabi Galado. Ganada do no pixel pra nós aí. Usado de exemplo. Usado de exemplo. Também é famoso. É séstimo usado de exemplo? Mas por que usado de exemplo? Me prancharam porque eu dei shift tab e digitei... Tchau... Tchau. Tchau! Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.